Anitta no top 1 global do Spotify Talvez você esteja caindo aqui no meu canal e deve estar pensando Ih, tem mais um rosqueirinho que vai falar mal da Anitta Não pessoal, não vou falar mal da Anitta aqui nesse vídeo Então se você clicou nesse vídeo achando que eu vou falar mal da Anitta Pode fechar aí o vídeo, pode sair do vídeo que eu não vou falar mal não, tá? Eu vou falar um pouco, vou tentar falar um pouco, argumentar um pouco Sobre a mudança que está tendo no mundo da música E algumas impressões que eu venho tendo aí do mercado musical brasileiro e também mundial Aqui meu canal é um canal basicamente de guitarra, tá? E de violão também, sou guitarrista, gosto predominantemente do gênero de rock Escuto bastante banda, muitos dos meus colegas aí guitarristas Torcem um pouco o nariz quando vi notícias assim, né? A Anitta no top 1 global do Spotify É uma artista brasileira aí que está fazendo, querendo ou não, você gostando ou não Ela está fazendo um grande sucesso mundial Eu não vim aqui julgar ela, nem julgar se a música dela é boa ou ruim Eu não gosto particularmente, não ouço Anitta Não tenho nada da Anitta nas minhas playlists do Spotify Nunca ouvi nenhuma música inteira da Anitta, eu acho Mas quem sou eu para criticar o trabalho dela, né? A música é música, né? Independente de gênero Como eu disse, eu queria falar um pouco das mudanças que eu venho percebendo um pouco aí no mercado da música E tudo mais Recentemente aqui no meu canal, eu fiz algumas pesquisas no Google Trends, né? Que é aquele site que mostra o que está sendo mais falado E tudo mais aí na internet, o que as pessoas estão pesquisando E o que eu tenho visto, né? Eu coloquei lá como termo de pesquisa guitarra, né? Que é o assunto basicamente do meu canal E me chamou muita atenção, vou até deixar aí na tela pra vocês verem O nível, né? Esse gráfico mostra Desde 2004 A tendência de pesquisas do termo guitarra na internet mundial, né? E ela está no valor mínimo Né? Hoje em dia Isso quer dizer o que? Que as pessoas, obviamente, estão pesquisando cada vez menos guitarra E o que isso tem a ver com Anitta? Tem a ver com o mercado de música brasileiro e tudo mais? A gente sabe que o som que a Anitta faz, a música que a Anitta faz É uma música que não é uma música tradicionalmente feita por músicos tradicionais Com instrumentos musicais, né? Violão, guitarra, bateria É uma música que tem uma pegada mais eletrônica Uma pegada mais feita, né? De coisas feitas, músicas feitas em computador Com edição, mixagem, né? E tudo mais E a gente sabe que isso é o que está na moda hoje em dia Gosto de você ou não, né? Se você é um guitarrista como eu Se você é um roqueiro como eu Gosto de você ou não É o que está na moda É o que quando a gente abre o Tik Tok A gente vai ver música assim bombando, né? Músicas da Anitta Músicas desses caras aí que eu nem sei o nome, tá? E não é porque eu não sei o nome que eles não são famosos, né? É porque eu não sei o nome mesmo Eu estou por fora, não gosto, tá? Mas eu não estou tirando mérito Não digo Tem pessoas que falam Ai, nunca ouvi a música do fulano Quem é esse cara? O cara é famoso Se você conhece ou não É uma coisa tua, né? É um problema seu, vamos dizer assim Mas ele é famoso A gente pode negar isso Porque se a gente negar isso Só porque a gente não conhece A gente está negando a realidade, né? A gente está sendo iludido A música que faz sucesso hoje em dia É música assim Isso me preocupa um pouco Em relação, por exemplo, ao meu canal Que fala de guitarra Que fala de música E vê que as pessoas estão cada vez menos interessadas Em guitarra, música, violão É um pouco triste pra mim E triste também para os meus colegas guitarristas e músicos Mas isso é o que está acontecendo A música está indo por esse caminho Já faz um tempinho já E eu estou até sentindo um pouco O sertanejo um pouco caindo Em relação a esse novo tipo de música Que pra falar a verdade eu nem sei falar o gênero Eu não sei Eu não conseguiria dizer Qual o gênero musical Que a Anitta O Zé Felipe, né? Que está fazendo sucesso Aqueles MCs Eu não sei Eu não posso falar que é funk Eu não posso falar que é pop Eu realmente não sei A Anitta, querendo ou não É um fenômeno da música brasileira E quando eu falo fenômeno Eu não estou nem dizendo Nem entrando no mérito Se é bom ou ruim É um fenômeno Ela está fazendo um grande sucesso Não vou dizer aqui que é a primeira artista internacional do Brasil A gente teve vários outros artistas Que se destacaram internacionalmente Carmen Miranda Tom Jobim Só pra citar dois exemplos A Anitta está aí pra provar Que a música nem sempre é qualidade, né? Vai muito também do marketing, parcerias E eu não estou dizendo qualidade pra mim, tá? Vou deixar bem claro aqui Não mudei pra falar isso Se você é fã da Anitta e caiu nesse vídeo Pra mim, eu não acho uma música de qualidade Sou só uma pessoa na internet Dando a sua opinião Não se sinta ofendido Reconheço que a Anitta é um fenômeno da música brasileira Mas me preocupa um pouco O caminho que está seguindo a música Ela está deixando na minha visão De ser uma arte Como eu acredito que a música seja Pra virar puramente comercial É claro que a música tem que gerar dinheiro Eu não vou ser hipócrita, tá? Eu gero dinheiro aqui com o meu canal Tocando música A Anitta ganha dinheiro com a música dela Todo mundo ganha dinheiro com a música Mas eu estou dizendo que a parte artística da música Cada vez mais tem perdido espaço Pra propósitos comerciais Propósitos de se ganhar dinheiro E se colocar como top 1 De viralizar, né? O TikTok forçou muita barra nesse sentido Aí nos últimos anos Hoje em dia a gente tem músicas Totalmente descartáveis São músicas que tem um refrão chiclete, né? Quando eu digo hoje em dia Eu sei sim que sempre teve música chiclete Lá nos anos 90 Do El Tchan Enfim Mas hoje Me parece que é uma coisa bem mais forçada, né? É uma coisa que as pessoas já fazem Pensando em ser chiclete E voltada para as redes sociais Pra viralizar Pra poder ganhar espaço na mídia E isso se converter eventualmente em dinheiro, né? Em remuneração Enfim São só minhas opiniões Anitta Top 1 Global É isso que temos aí pra hoje Talvez isso perdure Talvez não Mas eu tenho certeza que ela é uma grande marqueteira Uma grande empresária E pensa grande E com certeza ela vai tentar Se manter no Top 1 Global Por muito tempo, né? Vamos ver como que isso vai acontecer Por hoje é só, pessoal Caso você tenha gostado aí do vídeo E se interesse um pouco por guitarra, né? Músicas em geral Cover Se inscreva aqui no canal Toda semana tem vídeo novo Beleza, pessoal? Um abraço Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri